Com sinceridade E devagarinho ela fez seu ninho dentro do meu peito Oh dona saudade tenha piedade não me aperte tanto Deixa este caboclo viver mais um pouco nem que seja em pranto Quero ver aquela fórmula e bela perder seu encanto Se eu choro ela canta quero que esta santa chore quando eu canto Com sinceridade a dona saudade não tem mesmo jeito Da desilusão do meu coração quer tirar proveito Pelos meus caminhos colheu gravetinhos de um amor desfeito E devagarinho ela fez seu ninho dentro do meu peito Oh dona saudade tenha piedade não me aperte tanto Deixa este caboclo viver mais um pouco nem que seja em pranto Quero ver aquela fórmula e bela perder seu encanto Se eu choro ela canta quero que esta santa chore quando eu canto Se eu choro ela canta quero que esta santa chore quando eu canto Se eu choro ela canta quero que esta santa chore quando eu canto Se eu choro ela canta quero que esta santa chore quando eu canto Se eu choro ela canta quero que esta santa chore quando eu canto